Depois da chamada estação chuvosa para a nossa região, a umidade do ar cai, ou seja, o número de partículas de água no ar sofre uma queda significativa. Nessa condição climática, o ar se torna árido, atingindo às vezes um aspecto desértico. O sol brilha mais intensamente e as chuvas ficam quase o tempo todo ausentes. Nós temos toda uma cadeia causal. Antecipação, vamos dizer assim, do final da estação chuvosa faz com que o período seco também se inicie precocemente. O resultado é que todas as nuvens de chuva estão no centro do Atlântico. A gente tem uma permanência de uma condição de tempo firme, aumento da incidência da radiação, elevação da temperatura e infelizmente a baixa umidade. Baixa umidade é resultante dessa combinação de fatores e ela tem efeitos adversos na fisiologia humana, efeitos adversos sobre a vegetação, que fica mais ressequida, que perde o verdor. E aí nós temos uma série de riscos. Esse tipo de condição climática pode trazer alguns problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. A baixa umidade afeta a mucosa respiratória. A mucosa respiratória começa no nariz, vai até os pulmões. Essa mucosa tem uma atividade mucociliar, ela produz um muco que faz a limpeza e hidrata essa mucosa. Desde problemas no nariz, como as rinites, as rinocinusites, na faringe, que são as faringides, que acabam se manifestando como dor de garganta, tosse. E também da laringe, que manifesta-se com muita rouquidão. Quando a umidade é medida entre 20% e 30%, considera-se que a região atingida está em estado de atenção. Por isso, a ingestão de água é essencial para o período. Tem que beber água. A água é saudável, ela ativa o metabolismo orgânico e previne contra essas coisas. A gente pode usar soluções salinas no nariz, de soro fisiológico, para lavar o nariz de 3 a 4 vezes ao dia. É bom lembrar que estamos saindo da estação chuvosa e que ainda vamos passar por um período com temperaturas mais elevadas. A tendência é clara, a tendência é de permanência da condição do quadro de temperaturas mais elevadas e baixa a umidade do ar. Com algumas situações esporádicas, movimentos de frentes frias podem provocar uma mudança no céu. É uma mudança sutil, episódica, que não vai alterar no geral a condição de temperatura. É uma mudança sutil, episódica, que não vai alterar no geral.